As bactérias por norma são ilofensivas, estão em todo lado, algumas até dentro de nós e está tudo bem. Só que o uso abusivo de antibióticos tem feito com que se criem bactérias super resistentes. Bom, as superbactérias surgem quando as bactérias sofrem pequenas mutações que as fazem sobreviver ao fármaco que as deveria matar. E a partir daí, reproduzem-se. Hoje em dia, pensa-se que em 2050 as superbactérias matem mais pessoas do que cancro. O mundo anda preocupado com isto e o medo de deixarmos de ter antibióticos eficientes para tratar estas infecções provocadas por bactérias já foi considerado um dos maiores desafios do século XXI. E é por isso que hoje em dia, espalhados pelo mundo, temos várias equipas de cientistas que andam à procura de tratamentos alternativos para tratar infecções provocadas por superbactérias. Algumas tentativas passam por concar as bactérias que temos no nosso organismo a lutar contra as que nos atacam. E isto porque se pensa que o uso abusivo de antibióticos pode estar a destruir a flora natural de bactérias que temos no nosso corpo. Então, os cientistas pensam que encontrar bactérias do corpo humano que possam combater as que vêm de fora e fazer comprimidos com elas pode ser uma solução. Uma equipa da Universidade de Colorado está a tentar usar semicondutores, um material usado para fabricar automóveis e computadores, transformado em pontos quânticos para matar bactérias. Mas calma, o que é que são pontos quânticos? Pontos quânticos são nanopartículas que, por exemplo, hoje em dia já são utilizadas para localizar células cancerígenas. Neste caso, os cientistas argumentam que conseguem localizar e matar isoladamente as bactérias sem prejudicar nem matar as células do organismo. Cientistas da Universidade de Melbourne, sem querer, descobriram outra das possíveis soluções para este problema. Estavam a testar uma cadeia de moléculas em forma de estrela chamada SNAP, que significa isto, e a sua capacidade para transferir medicamentos no tratamento do cancro, quando se aperceberam que esta molécula era tóxica para bactérias. Ah, mas como? Ela destruía a membrana lípida da bactéria e matava-a. Portanto, agora, o próximo passo para estes cientistas é testarem este método em humanos. Algumas técnicas para aumentar a eficiência dos antibióticos existentes têm sido testadas e isto passa por alterar a estrutura dos antibióticos de acordo com aquilo que vai sendo conhecido das bactérias que lhe resistem. Com as modificações, espera-se que os antibióticos se tornem mais fortes, mais eficientes e que tenham mais durabilidade. Por fim, uma das grandes preocupações dos cientistas neste momento é que não são criados novos antibióticos há 30 anos. E isto acontece porque é muito caro e muitas vezes não dá lucro às empresas que elas esperam no final. No entanto, nos últimos anos parece que tem havido uma vontade das empresas em juntarem-se à comunidade científica e a tentarem encontrar soluções mais rápidas e económicas para isto, adotando uma ou outra forma, matar bactérias super resistentes parece ser a única maneira de fazer com que elas não nos matem a nós.